Saíram hoje as regras para a concessão dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Viracopos, em Campinas, e Brasília, no Distrito Federal, a iniciativa privada. O governo federal criou um plano de transição de no mínimo seis meses para que os concessionários assumam totalmente a gestão. O objetivo é minimizar os impactos dessa transição para os passageiros e para as companhias aéreas. Essa decisão é uma decisão que vai levar a aumentar a competitividade entre os aeroportos, aumentar a produtividade dos aeroportos com a vinda de novas formas de gestão, de novas tecnologias, que poderão depois, obviamente, ser difundidas pelos demais aeroportos. É uma modelagem que pressupõe que, do ponto de vista do usuário, não só ele vai ter um melhor serviço de qualidade, de produtividade, com índices de desempenho no aeroporto necessárias, com obrigações de investimento, caso a demanda continue a crescer, e ele será obrigado a atender sempre essa demanda. Além disso, não haverá aumento de tarifa para os usuários. Essas preocupações todas estão sendo tomadas. Para os empregados, tiverá todo um processo, está havendo todo um processo de negociação, não haverá nenhum prejuízo para os empregados. Pelo contrário, eles terão uma série de ações que estão previstas nos contratos e que farão com que eles tenham preservado todos os seus direitos, não só os direitos que têm hoje em dia, como de emprego, os direitos dos fundos de pensão. Então, eles não serão, de forma alguma, prejudicados. Para os empresários, será uma oportunidade, porque são aeroportos, obviamente, que são aeroportos já existentes, com uma perspectiva de crescimento grande, significativa. São aeroportos que alguns podem dobrar de tamanho, alguns até, eventualmente, decuplicar de tamanho, e, obviamente, será uma oportunidade, assim como foi São Gonçalo de Amarante, de termos uma participação privada, com uma parceria pública, uma vez que a Infraero continuará com até 49% do capital da companhia, de forma a gente melhorar os serviços prestados no aeroporto. Esse modelo vem casar justamente com essa nossa intenção, de que é que os passageiros, tanto os usuários que já usam, já são passageiros hoje, quanto os usuários futuros, a gente está tentando beneficiar, aumentando a infraestrutura, para que cada vez mais pessoas continuem utilizando, e comecem a utilizar o transporte aéreo. O leilão para a privatização está previsto para 22 de dezembro. A regra está nos editais de concessão dos terminais, anunciados hoje pelo governo. Informações sobre todo o processo estão nos sites da Agência Nacional de Aviação Civil e da Infraero.